E a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos encerrou ontem a 20ª Operação Cerrado Vivo que visa coibir o desmatamento ilegal no Piauí. Assunto para o Tony Black, que está ao vivo com todas as informações a respeito dessa operação, uma operação que tem sido recorrente, não é isso, Tony Black? É com você, mais uma vez, bom dia. Mais uma vez, minha preferida, bom dia. É um orgulho dar um bom dia para você, minha preferida. E olha, como você bem disse, eu estou aqui exatamente na Secretaria de Meio Ambiente e ao meu lado o diretor de fiscalização, o Major Marinho, ele vai conversar com a nossa equipe a partir de agora. Major, inicialmente aquela pergunta, como é que está o meio ambiente desse Estado? Bom dia. Bom dia. Em termos de fiscalização, para este ano, nós já fizemos 20 operações Cerrado Vivo. O ano passado nós fizemos 14 e esse ano nós fizemos 20, porque é uma determinação do governo do Estado até o final de 2026, nós estarmos com metas bem contundentes em relação ao desmatamento ilegal. Então a gente pode dizer, em termos de fiscalização, o Estado do Piauí encontra-se muito bem. Major, nós tivemos inclusive punições, tivemos detenções, tivemos realmente ali uma coisa feita na fiscalização. Nós tivemos prisões também ou apenas punição com relação a dinheiro, com relação a multas? O ano passado, em relação à questão de queimadas, nós tivemos algumas prisões. Em relação à queimada também, em relação ao que houve lá em Canto do Buriti, está sendo feito um inquérito, um inquérito que foi aberto. Os dois delegados da DPMA estão trabalhando naquele caso onde houve a morte daqueles dois cidadãos lá, das brigadas e, infelizmente, aquelas quatro pessoas que faleceram. E no tocante ao desmatamento, todas essas operações que nós fazemos, elas são acompanhadas pela polícia militar e pela delegacia de polícia do meio ambiente. Porque nessas fiscalizações pode haver a questão da infração ambiental, mas também pode haver crime. Em toda a Operação Cerrado Vivo, o delegado, um delegado da DPMA junto com a polícia militar, se faz presente para a aplicação de multas, que é o caso da SEMAR, ou também para a aplicação das sanções penais previstas. Major, nós teremos agora, de 10 a 16 de novembro, exatamente essa fiscalização mais intensa, essa operação mais aguerrida, como a gente se diz, na gíria, principalmente policial. Qual é a principal novidade para esse trabalho agora? Na verdade, essa operação ocorreu do dia 10 ao dia 16. Foram 3 milhões e meio de multas aplicadas às pessoas que estavam trabalhando de forma ilegal, fazendo desmatamento ilegal. Nessa fiscalização que houve, uma carboeria foi encontrada dentro de uma área desmatada, 250 hectares, inclusive com área de APP, a multa, ela quintuplica, e também foi encontrado um desvio de custo de rio na cidade de Angical. Todas essas situações foram embargadas e aplicadas às sanções administrativas previstas, e o delegado abriu inquérito em alguns casos. Major, para encerrar aqui, eu tenho uma denúncia a fazer. O que eu devo, a quem eu devo me dirigir? Eu estou vendo ali alguém fazendo carvão no lugar irregular, aí eu procurar o senhor como fiscal, o senhor como diretor de fiscalização, porque daqui também esse monitoramento é feito. Hoje, a tecnologia favoreceu muito a fiscalização. Hoje, é utilizado duas plataformas via satélite na SEMAR, onde qualquer um que comece a desmatar, é feito a avaliação para saber se o desmatamento é legal ou ilegal, e se foi legal, a SEMAR se faz presente. Existe o site da SEMAR, lá vai ter o telefone da fiscalização e as informações para o cidadão fazer a denúncia. Muito obrigado, portanto, ao Major Dino Marinho, ele que é o diretor de fiscalização aqui da Secretaria de Meio Ambiente. Volto com você três, minha preferida, comandando aí, que eu fico por aqui. Muito obrigada, Black, por todas as informações. E é claro que a gente espera mais fases dessa operação para combater essa questão dos crimes relacionados ao meio ambiente. É algo recorrente e faz um mal danado, né, Black? Tanto a nós, seres humanos, como aos animais, ao meio ambiente, à fauna, à flora. Então, realmente, é o nosso papel. E eu sempre gosto de mostrar isso aqui dentro do Piauí Noir, para evitar e também conscientizar a população. Muito obrigada, eu te espero amanhã com muito mais. E no mais, uma excelente semana a vocês.